Oi gente, vindo aqui mostrar a vida da Caolha, como é que ela tá, mais um capítulo da história dela. Ela tá aqui do meu lado, ó, deitadinha aqui, tá crescendo, tá magrinha, mas ela tá desenvolvendo, tá saudável, só tá magrinha. O olhinho dela tá ótimo, não inflama nem nada, não parece que é um olhinho problemático. Ela, olhando assim, ela até parece que tem uns dois olhinhos normais, ela tá muito magra, então a luta agora é pra engordar ela. Eu preciso fazer essa bichinha criar corpo, engordar, porque ela mora com a mãe, a tia e uma irmã. E se ela for muito pequena, sempre que eu colocar comida, as outras vão correr e pegar comida na frente dela, é difícil até pra ela conseguir comer. Porque, vocês sabem, rato, ele come enquanto tem comida, então eu coloco comida, as grandes vão comer, 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 e essa aqui come só um pouquinho, então assim, eu preciso que ela cresça pra ela conseguir pegar comida na gaiola na frente das outras, pra ela não ficar passando fome nem nada. Ela tá tomando vitamina e eu tô reforçando a alimentação dela com tudo que eu posso pra essa bichinha ganhar corpo. Aqui a Caôlia, ela não tá muito bem, porque ela tá muito magra, não tá ganhando peso. Olha o ossinho aqui nas costas dela. Olha o rabinho. Ela tá muito magrinha. Dá pra sentir os ossinhos. Essas listras no rabo dela são os ossinhos. Ela tá muito magrinha, não tô conseguindo engordar ela. Ela não tá conseguindo comer direito. Ela sempre foi pequena, eu sabia que ela seria pequena. Tem aqui umas raçãozinhas de cachorro, assim, que eu sei que ela gosta. Mas nem se ela tá querendo, se ela come. Ela vai levar embora. Olha, isso aqui é o ossinho. O ossinho aqui, o ossinho aqui. Tati, ela tá muito magrinha. Eu vou dar um jeito de engordar essa menina. Traz pra cá a sua ração, meu filho. Come aqui. Vou engordar ela, ela vai virar um ratãozão, uma ratona linda. O olhinho tá ótimo, não inflama nem nada. É esse daqui. Esse é o olhinho cego dela, ele só não brilha, mas ele é um olhinho normal. Tadinho, mamãe, espézinho. Tô doçuda. Sua orelha. Tem mais uma raçãozinha aqui. Pra engordar essa menina, eu vou tentar dar patê de gato também. A vitamina na água, pra ver se ela fica mais forte. Tô dando glicopam pra ela. Vamos fazer essa bichinha engordar. Vai engordar. A ração de cachorro não é a comida certa pra rato, mas se ela gosta, eu tenho que aproveitar e tenho que dar bastante. Porque pelo menos a ração de cachorro tem proteína, tem vitamina, tem de tudo. Labina, ela não gosta. Semente, ela não gosta. Granola, ela não gosta. Ela só gosta da aveia. Ela não pode viver de comer aveia. Então, a ração de cachorro dá uma ajuda. E a vitamina, né? Taca a vitamina na água. Espero que no próximo vídeo eu venha mostrar ela aqui bem gordinha. Né? Bem gordinha. Ó, come a raçãozinha. Eu vou fazer um vídeo dando patêzinho de gato pra ela e vou fazer um vídeo tentando dar tenebro. Vamos ver se ela vai comer tenebro. Tenebro é bom pra engordar, hein, filha? Será que tu vai ter coragem de comer ou ficar com nojinho? Hum? Hum?